Então, isso eu acho que as diretrizes atuais, até baseadas nesses estudos, né, que são razoavelmente recentes, ela ganha muito mais evidência, muito mais robustez em contraindicar esse cático precoce no paciente que não está soprando, né? Então, acho que ponto importante aqui pra gente elencar. Ainda em relação a essa parte de paciente pós-parada, etc., uma dúvida importante é o seguinte, quais são as recomendações do guideline em relação ao controle de temperatura corpórea após parada cardíaca? Diz aí. O clássico, né, muito tempo se fez hipotermia, tá, e estudos iniciais mostraram o benefício da hipotermia, depois que os estudos foram bem randomizados, feitos de maneira adequada, viu que se a hipotermia tinha seu risco, sem redução importante de desfecho. E a recomendação era manter entre 32 e 36 graus. Certo. Essa diretriz, ela foi um pouco mais tolerável e falou só pra evitar febre, tá, então evitar que o paciente chegue com temperatura maior, igual a 37,8. Eu acho que isso é um pouco discutível, se você puder manter a temperatura próxima de 36 graus, talvez seja mais interessante, mas a diretriz coloca evitar febre. Perfeito. Essa é a recomendação. Esse daqui foi um dos pontos que mudou, né, da diretriz antiga pra diretriz atual. Diretriz antiga, como é que era, né? Vou fazer aqui uma tradução livre. Você deve manejar a temperatura querendo, né, uma hipotermia terapêutica com o objetivo de deixar entre 32 e 36 graus por pelo menos 24 horas, né, esse paciente, né, que teve a parada e permaneceu inconsciente, né, comatoso depois disso. Isso era o que dizia a diretriz antiga. A diretriz nova, ela muda razoavelmente e faz o que Machocola disse, né, controle da temperatura para evitar febre, basicamente, né, temperatura acima de 37,7, ou seja, 37,8 ou maior, é recomendada depois de parada cardíaca, quer seja intra ou extra hospitalar, em pacientes pós-parada que permanecem, né, irresponsíveis, né, depois do retorno ao ritmo espontâneo, né, basicamente isso. Então, entra nessa história. Eu lembro quando tava, né, a febre da hipotermia, né, pegando aí as coisas dicotômicas, a febre da hipotermia e que é trabalhoso, né, você botar aquela questão toda, né, enfim, você pega um paciente que já é grave, que você já tem que fazer um bocado de coisa e ainda tinha o protocolo de hipotermia pra colocar e agora pelo menos o guideline coloca como se você não tivesse que se preocupar tanto com isso, só evite a febre, né, porque poderia ter o atacardia, todas as consequências de febre, né, no final das contas, né. Mas, às vezes, eu me preocupo com uma recomendação, né, a gente sabe que no grupo, né, dos trabalhos aí, quem tinha um controle mais liberal da temperatura, acabava fazendo febre, tendo outras intercomências e pode ter um... Eu acho que a ideia, apesar da diretriz dizer isso, é manter próximo de 36, 37... É, normal termia, normal termia, perfeito. É, normal termia, 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 normal termia